Pesquisa, pesquisa. Eu me reservo ao direito de não comentar pesquisa. A presença do presidente Lula na eleição não está relacionada à questão da política, e sim à questão da justiça. Quem vai decidir se Lula vai ou não disputar é o judiciário, não é a política. Para mim, a lei de ficha limpa é muito clara. Vejo que Lula não tem nenhuma condição de elegibilidade. Isso, para mim, até é matemático. Agora, essa decisão caberá aos tribunais superiores no momento certo. Não vou ficar comentando pesquisa para a presidente.